O Plano Municipal de Saneamento Básico é um instrumento importantíssimo para a gestão do município. É fundamental. Mas um trabalho nessa dimensão, você não pode ser feito isoladamente. Ele carece muito da participação popular, que a rigor a população é quem entende as suas necessidades. Daí é importante que toda uma mobilização social que engloba todos os segmentos da sociedade. E nossa equipe de governo está preparando o Plano Diretor, o Plano de Saneamento Básico. E a gente vai precisar da ajuda e da colaboração de toda a sociedade. Estaremos nos reunindo muitas vezes na sede dos distritos para discutir esses planos e contar com todos vocês, com a população em geral, na construção deste plano, que terá de grande importância para o futuro e o desenvolvimento da nossa cidade.